Com certeza você se lembra do crime absurdo cometido por um policial penal, declaradamente bolsonarista em Foz do Iguaçu. Pois bem, não bastasse a barbárie, agora o laudo pericial acaba de indicar que o registro do dispositivo eletrônico de gravação das câmeras de segurança que filmaram o assassinato do petista Marcelo Arruda por um bolsonarista foi apagado. O crime aconteceu numa associação em Foz do Iguaçu, no Paraná, em 9 de julho. Marcelo Arruda foi morto pelo policial penal bolsonarista Jorge Guaranho, enquanto comemorava seu aniversário com uma festa temática do Partido dos Trabalhadores. Guaranho foi indiciado por homicídio qualificado. A perícia nas imagens das câmeras de segurança precisou ser feita para apurar o possível envolvimento de outras pessoas no assassinato. Com dados de acessos apagados, o Ministério Público do Paraná afirma que a investigação fica mais difícil. O registro de acesso foi limpo dois dias depois do crime contra Marcelo Arruda. Claudinei, o trabalhador responsável pelo sistema de vigilância da associação, segundo testemunhas, se suicidou em 18 de julho e a relação do caso com o assassinato também é investigada.